Bem-vindo ao nosso canal. Por gentileza, deixe seu joinha no nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Assim ajudará nossos vídeos serem vistos por mais pessoas. A seguir lance a lance uma partida miniatura de xadrez. Miniatura de xadrez são partidas com até 20 lances, sejam das peças brancas ou peças pretas. Deixe um comentário nesse vídeo sobre a falha que fez o adversário abandonar a partida. Segue os lances com som, boa sorte e boas partidas de xadrez. Miniatura de xadrez 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 Obrigado por assistir nosso vídeo até aqui. Por gentileza, deixa seu like e inscreva-se no nosso canal. Assim ajudará nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Se gostou do vídeo, por gentileza, compartilhe o link para seus amigos. Veja a seguir sugestões de vídeos para permanecer assistindo no nosso canal.